Bom dia, boa madrugada na verdade Olha quem está no aeroporto de novo Vamos lá, lançamento da ASW Lá em Mogi das Cruzes Bom pessoal, chegamos aqui na fábrica da ASW Fizemos um tour por lá, no qual eu vou mostrar para vocês agora Um esquema de corte, um sistema de produção Essa máquina anda nesses dois trilhos Ela anda nessas três mesas de infesto Infestar o tecido é quando você coloca ele Na espessura que ele vai ser cortado E ele tem que descansar Uma lycra descansa tantas horas Um poliéster descansa outro tempo Cada tecido tem o seu processo Então elas estão ali infestando um Que provavelmente vai ser o primeiro a entrar no corte Isso é fora de corte a laser A gente escuta muito falar isso Isso aqui é um corte a laser Só que o laser não corta O laser ele faz o fio da lâmina A lâmina já está ali Com o tecido sugado na máquina Para ele ficar sob pressão Para não se movimentar E o laser vai fazer a espessura da lâmina A lycra mais grossa A camisa mais fina O manguito intermediário Então aquele laser vai determinar a espessura Isso que programa o aproveitamento do corte O aproveitamento do tecido E esse mesmo quebra-cabeça Que faz o corte Vai fazer outros três processos Que são muito importantes Que é a parte da pintura do produto Colocar cor, colocar desenho Falei que faz o corte Esse arquivo que faz o aproveitamento do papel É o mesmo quebra-cabeça Então aqui a gente está fazendo O papel que vai transferir para o tecido O tecido no caso de camisa sempre é branco Algumas lycra são brancas E aqui eles vão fazer o papel Que depois vocês vão ver ali Imprimir o próprio tecido Então o mesmo quebra-cabeça Que fez o corte E fez o papel Elas vão usar para montar ele aqui Ele entra na calandra E sai prestes a fundar Saiu um pedacinho Então aqui a última etapa Vai ser a costura Isso da parte de complexão Tem mais uma calandra operando aqui Ali a separação Aqui outro processo muito interessante Que é a etiqueta emborrachada Que vai muitas vezes em luva Usa muito as calças de motocross Colete Que é feita uma a uma Então se você pegar uma luva Ela tem uma etiquetinha Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Uma luva usa oito etiquetas pequenas Que são feitas uma a uma Aqui um 3D quase Tem algumas etiquetas que tem passagem de ar Tem etiquetas que são mais reforçadas Como proteção Então cada uma É de um jeito Aqui uma parte muito importante Que é a embalagem Controle de qualidade Todo produto que veio Ou da costura externa Ou da montagem final É conferido um a um Embalado, etiquetado Para ir para o estoque E os lotes de produção Por exemplo Vamos fazer mil camisas A gente tira mais ou menos Oitenta camisas Oito por cento, sete por cento Examina a rebelia Para fazer uma amostragem Ali no fundo Aquela última mesa Também é muito interessante Ela está separando aviamento Mas é uma separação com teste Você viu que algumas máquinas Então por exemplo o elástico Elástico que vai nas bermudas Antes dele ser separado Para ir para a costura Ele tem um teste Então aqui é uma parte Que além de separação Também envolve controle de qualidade E aqui tem uma coisa Muito interessante Que é a costura eletrônica Porque a máquina de costura Tradicional Ela faz 90 graus Essa máquina Ela consegue fazer curvas Em qualquer ângulo Você programa ela Usa um molde Então por exemplo ali Luva lazer Está costurando etiqueta emborrachada Porque ela tem o desenho Do logo Ela precisa fazer uma curva Diferente Sem estragar o tecido E aqui a gente tem as mesas de silk Que a gente usa hoje Silk é muito pouca coisa Mas por exemplo Aquelas etiquetas refletivas Elas passam por ali É um processo Que você quase cola Ela no tecido Aqui eu vou aproveitar Para mostrar para vocês Uma coisa interessante Vocês estão vendo Que a gente está todo demarcado Todo plano de segurança Da FASA A gente tem um cliente Que a gente vai falar mais dele Depois com vocês Que é a Decathlon A gente fornece para a Decathlon A marca Bitwin E é um processo de auditoria Você tem que ser processado Para poder ser um fornecedor dele Envolve a parte de segurança Registro dos funcionários Parte social É um sistema muito legal Que ajudou muito a gente Melhorou muito a gente Mas também deu muito trabalho Tem brigada de incêndio Treinamento de evacuação no prédio É todo um planejamento Para a segurança de todo mundo Aqui é o consumo Aqui é o abastecimento do consumo Às vezes ficam dois produtos Que nem está aqui Mas você tem às vezes Que está o abastecimento em cima Uma das coisas que a Decathlon Ensinou a gente É trabalhar com uma altura máxima Então vocês vão ver Que não passa Dessa altura nas prateleiras A sua pergunta A gente dá a entrada lá Ali E aí ele já vem para o endereço Certo Então Quando você ver o processo Do seu pedido ali Você vai entender A sua pergunta A gente deu entrada na produção Apontou a produção Aqui naquela máquina Ele passa Ser conferido no código de barra Para ir para o seu endereço Quando vocês me liberam um pedido Ele vira uma OS Uma ordem de separação Os meninos fazem a compra Com o carrinho Rodam o PA A gente chama Para os atendimentos Carregam o carrinho Usando essa OS Que ela tem o endereço Código de barra O produto Cor, tamanho e quantidade Separa Ele fica aqui nessa área Antes da embalagem Ele passa ali Do código de barra Um a um Vai nas taxas Fica na área aqui Seis horas da tarde Vem as transportadoras Frete grátis para todo o Brasil Todo dia Com a gente Vocês pediram até o meio dia Sai no mesmo dia Depois do meio dia Tem dia que a gente consegue Tem dia que a gente não consegue Então a gente sempre tenta Que saia no mesmo dia A gente tenta terminar o dia zerado O nosso PA Ele trabalha Os produtos mais pesados Estão mais próximos Os produtos mais leves Um pouco mais longe A gente tenta trabalhar Com pronta entrega De tudo É difícil De vez em quando Tem um pouco de ruptura Mas temos conseguido Um índice de atendimento Acima de 90% Nos últimos dois anos Que é bem bacana É bem bacana Ali no fundo Fica trancado O estoque de matéria-prima Então todos os insumos Toda matéria-prima Está aqui E é uma parte muito importante Da qualidade Por exemplo A gente tem uma máquina Que ela é como se fosse Um negócio de raio-x de um hospital Vem o rolo de tecido Acende aquela luz E você desenrola um tanto Do rolo de tecido Para ver se ele tem alguma impureza Se ele tem algum defeito Porque se o formulizador de tecido For colocar o problema dele No meio do tecido Ele coloca no meio do rolo Quando ele sabe Que você tem essa máquina Que você usa ela Ele já não manda para você Ele manda para quem não tem a máquina Dos desenvolvimentos que a gente vai fazer A gente vai procurar trabalhar mais Num conceito de ondas E não de trabalhar Num lançamento engessado De coleção A gente só vai ter isso aqui E largar um ano Porque isso A gente está vendo Também tem alguns problemas Ao longo do ano Que é Muitas vezes Você querer repor Alguma outra coisa Que não está dando certo Então a gente está Sendo mais flexível Com isso Agora E essa parte de modelagem Vai trazer Bastante coisa nova Vocês vão conhecer Algumas coisas hoje Utilização de tecido A gente tem Está trazendo Agregando mais tecidos Agregando PED Dá mais flexibilidade É um próximo passo E essa flexibilidade Inclusive deve entrar Quando a gente fala Do meu jeito Vai ser uma flexibilidade Quase, eu diria Ilimitada Em algum momento Para o cliente Poder escolher O tipo de pede Que ele gosta Isso Ele vai construir a roupa Do jeito que ele Entender E depois viemos aqui Para o almoço Que está rolando Aqui nesse lugar Bem legal Que é um Como é que é? Cervejaria 462 É legal lugar Vamos comer Vamos tomar E aí 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 Pessoal, então os uniformes estão aqui atrás de mim Fiquei bastante impressionado, principalmente com a linha Active que eles apresentaram A apresentação teve várias coisas, foram quatro tópicos, digamos assim Um da linha, primeiro a parceria, uma coisa que confesso a vocês que eu não sabia Mas a ASW é a marca que fornece e exporta os uniformes da Garnot A Garnot, que é a linha famosa internacional aí, a Louis Garnot, que agora está virando só Garnot Os uniformes são fabricados pela ASW com o padrão deles, etc Outra novidade é a parceria que eles fizeram com a linha de forro Berenice Que é uma... eles fornecem para as maiores marcas de uniformes do mundo De roupas de ciclismo do mundo E isso é realmente um upgrade muito grande Eu, particularmente, tinha dificuldade com o forro que eles utilizavam antes E esse novo forro veio bem interessante Com uma densidade diferente, um corte diferente Áreas de zero fricção ali, então ficou bem legal E isso é a parte mais importante Não adianta nada a roupa ter o melhor design, corte E... manga com silicone, etc E ter um forro ruim E eles deram um upgrade muito grande, muito grande mesmo no forro E a parte da linha Active também, que vai ser a parte que vai ser personalizada Eles também fizeram um upgrade bem legal Gostei bastante das mangas As mangas estão com um detalhe de silicone bem interessante O Brettelli também, logicamente, com um novo forro E eles fizeram uma linha maior que você pode personalizar, que é sublimável ali Então... a linha ficou bem legal E eu achei assim, que eles deram um upgrade bem interessante A ASW era uma marca que tinha roupas legais Mas eu acho que tava com um padrão aí... mediano E agora eles realmente se trouxeram com um padrão bem alto Então foi um upgrade bem legal Legal ver a indústria nacional aí se mexendo Pra fornecer produtos de alta qualidade Pro mercado de um modo geral E querendo não ser feito aqui com esse câmbio maluco que tá hoje em dia Hoje ele tá 4,12 o dólar Você tem produtos feitos de um pouco mais barato Outra novidade é que eles vão começar a fabricar e vender Alpinistars Eles vão trazendo pra cá Alpinistar, que é uma marca muito grande Principalmente aí na área de gravidade, né? É uma linha mais radical, digamos assim Mas é uma marca com critérios de qualidade bem grandes Então o fato dele estarem nacionalizando e fazendo alguns produtos aqui também é algo bem legal Pessoal, Loris, um dos responsáveis aqui pela ASW Por esse lançamento bem legal Se você quiser falar um pouquinho do conceito Lançamento, ideia da ASW, projetos futuros Enfim, o que você quiser falar... Obrigado Gente, prazer ter o Henricão aqui com a gente Foi um dia muito especial pra gente O lançamento da linha Active 2019 A gente apresentou um pouco de Garnot E um pouco também de Alpinistars Que é um lançamento que a gente tá trazendo agora pra 18 e 19 Então, muito desenvolvimento nacional pra duas marcas que são gringas A gente falou um pouquinho do nosso conceito de negócio Acho que o Henric vai poder falar mais pra vocês também aí ao longo do tempo Mas o que a gente quis mostrar basicamente é que a indústria nacional tá avançando num ritmo E indo em uma direção que ela não tava indo Então a ASW apontou pra esse caminho A ASW, pra quem já conhece, tem um DNA de moto muito forte A gente já exporta, já apoia lá fora o motocross O que seria apoiar o Tour de France na moto A ASW já faz Então tem muita coisa pra surgir, muita coisa por vir A linha Active que a gente lançou, a linha 19, ela foi completamente remodelada Como eu disse lá dentro, mexer num filho bonito é difícil pra companhia Porque a linha Active 18, 17 já vendia muito A gente já tem certeza que era uma linha campeã de venda no Brasil E principalmente no customizado também A gente falou muito sobre customizado aqui nesse evento Sobre essa tendência de negócio Mas a linha Active 2019 foi realmente pra... A linha Active 2019 foi pra romper um pouco com esse padrão que a gente tinha A gente tá trazendo os forros da Berenice Que é do grupo Elastic Interface, do SciPad Group pro Brasil Então a gente acredita que é um game changer importante no mercado de apparel, né? De vestuário, de ciclismo A gente espera que vocês gostem dos grafismos Que vocês gostem do que a gente tá fazendo O SW é uma empresa que sem dúvida nenhuma Hoje em vestuário é a empresa que mais apoia o ciclismo no Brasil Com as iniciativas, com as equipes Então a gente quer ter todo mundo do lado E enfim, agrupar o máximo de ciclistas que a gente quiser A gente vive isso aqui, a gente é especialista em ciclistas E mais uma vez parabéns pra marca Porque foi a primeira vez que eu vi uma marca de roupas especificamente Fazendo um evento como esse Com um pré-lançamento, digamos assim Eu sei que os produtos já estão disponíveis Mas assim, esse foco realmente foi um lançamento Então é realmente bem legal É bom quando as marcas começam a fazer isso Espero que vocês puxem no mercado Obrigado Henrique, obrigado gente Valeu, acompanha a gente, valeu Obrigado Pessoal, então é isso Encerrando aqui o vlog de hoje Valeu o SW pelo convite Parabéns pela nova linha E é isso, pegar avião, voltar pra casa E descansar E é isso, pegar avião, voltar pra casa E é isso, pegar avião, voltar pra casa E é isso, pegar avião, voltar pra casa E é isso, pegar avião, voltar pra casa